E aí pessoal estamos aqui com o DJI Mini aqui no chão aqui vamos fazer um teste de retorno home e vamos testar e vamos ver se ele sai daqui e pousa nesse mesmo lugar que eu vou 1.500 metros e 1.700 metros aí e você diz aí o que você achou do vídeo e curte aí se inscreve no canal deixa o like comenta que isso ajuda bastante beleza bora lá vamos fazer teste aí com o DJI Mini vamos lá o bando tá ok vamos lá vai sair nessa direção aqui deixa eu marcar o go home aqui o ponto de origem ok tudo ok vou deixar no modo S esportivo né vamos lá o bichinho tá aqui na frente aqui vamos lá apoiar ele ele foi embora vamos ver aí agora subiu o tal aqui vamos lá vamos ver até até quando ele vai aí e depois eu assorno o retorno de home ele tá indo bem em setecentos vou até uns mil e setecentos vou até uns mil e setecentos já deu bem cancela desconectou a aeronave desconectou a aeronave vamos dar um retorno de home vamos dar um retorno de home nn e aí você tá retornando aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele pousa. No mesmo lugar, vou ficar de costa aqui que ele tem que pousar ali. Está chegando já. Vamos ver. Olha só que interessante. Que da hora. Autorizei. Vamos ver se ele pousa, vamos ver. Não ficou pairando aqui, mas está no mesmo lugar. Está falando que a área ainda é adequada para pousar, mas está no mesmo local. Vou virar aqui para baixo para vocês verem. Vamos ver se ele agora aceita. Não está entendendo, mas vamos lá, vamos pousar. E aí como vocês podem ver, pousou no mesmo local que ele saiu, está vendo? Que interessante. E aí para mostrar o Recording Farm, pousou no mesmo local onde ele saiu. Saiu daqui, fui a uns 1000 metros, 1700 metros, não lembro. E saiu daqui e pousou aqui, está vendo? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta. para a gente estar podendo fazer outros aí para vocês, beleza? Mais outras experiências aí. Falou, até mais.